Dirigentes de clubes de Uberlândia e de várias cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba já não viam a hora dessa reunião acontecer. Todos eles desenvolvem programas de formação de jogadores e sentem a falta de um calendário que dê oportunidades para a revelação de novos talentos. Aliás, sentiam essa falta. A proposta de um campeonato regional de base foi elogiada pelos dirigentes. Realmente é uma das competições mais importantes que vão ter aqui em termos de ser regionalizado porque vai dar a oportunidade a esses garotos de mostrar o potencial que tem e a gente ter um calendário mais seguro para a garotada não ficar apenas vivendo de amistose, que é muito difícil. E a competição é muito importante. Eu acho que o Renato foi muito inteligente em promover isso aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo para que todos possam ficar satisfeitos com essa competição. A Liga está de parabéns em criar esse campeonato sub-13, sub-15, é o que estava faltando para a região. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que vai dar muita equipe e é um grande incentivo para que a gente possa melhorar bastante esses garotos e ter a chance de preparar eles melhor para o juvenil, para o júnior e até para o profissional, se não para o amador. A direção da Liga Uberlandense de Futebol apresentou as bases para os campeonatos sub-13 e sub-15 no ano que vem. A novidade é aberta para qualquer clube ou administração municipal. O primeiro campeonato regional de base tem data prevista para começar em abril. A Liga não tem dúvida de que a competição vai mudar o cenário do futebol de base em toda a região. A ideia é estar colocando à disposição das prefeituras da nossa região que fazem um trabalho social e esportivo com as crianças, tirando da rua. A Liga estará contribuindo, sendo um instrumento que vai viabilizar a organização. A Liga que é uma entidade de 70 anos, uma entidade séria, que realmente tem a patente da Federação e da CBF, transformando então a nossa região num verdadeiro celeiro de novos valores que possam estar não só fazendo o trabalho de inclusão social, mas também de alimentar a possibilidade de tornar um atleta profissional.